Olá, gente! Tudo bem com vocês? Chegando pra mais um vídeo aqui pro canal Gisacosta da Dica. E no vídeo de hoje, gente, serão 25 garimpos, tá? Hoje, quem quiser garimpar essas peças, vai me chamar lá no WhatsApp, no 0519966667813, tá, gente? Repetindo meu WhatsApp pra compras, tá? Somente compras e consultas de frete, tá, gente? Tem que mandar o CEP, tá, gente? Sem o CEP eu não consigo saber quanto que dá o teu frete pra tua cidade, tá? Então, é muito importante já mandar o CEP junto, beleza? Então, é no 051-DDD-Rio Grande do Sul, 996667813, tá, gente? Adiciona pra olhar meus stories também, de vez em quando eu deixo peças lá nos stories também pra vender, tá? No Instagram também, tá? No Facebook, Gisacosta da Dica, todas as minhas redes sociais são Gisacosta da Dica, tá certo? Então, bora garimpar, gente, fazer caixinha sustentável, pagando pouquinho e ainda ganhando desconto no frete, bacana, né? Então, vou começar, gente, algumas peças saíram de reservas, tá? Reservas de muito tempo, então, se você, em algum momento, você quis essas peças, hoje é tua chance de garimpar. Por exemplo, essa regata aqui, que era, tava junto na reserva, as primeiras peças são reservas, tá, gente? De pessoas que não pegaram, tá? Ó, primeira é essa regata aqui, ela é em tricôzinho, né? Bem boa, tá, gente? Essa regata aqui, ela tá R$22,00 e ela veste um tamanho G, tá? Ó, uma regatinha na cor salmão, tá? Próxima peça, peça 2, é essa, esse tricô que veste um G também, de golinha, maravilhoso, gente, ele é um off-white, tá? Muito, muito bom, tá? Super conservado, ótima peça. Esse tricô aqui, ele tá R$23,00 e ele veste um tamanho G, tá? Ele alarga um pouquinho. Peça número 3, gente, essa camisa, tá R$17,00 essa camisa, ela tem esse bordado na frente, tá? Também veste um tamanho G, tá? Veste um tamanho G, apenas R$17,00. Próxima peça, peça número 4, gente, eu trouxe ele porque eu, particularmente, acho esse vestido lindo. Eu não sei como que não vendeu ainda, gente, porque ele é muito bonito. Ele veste R$90,00 de busto, tá? É esse vestido vermelho aqui, que eu acho ele lindo, tem esses botões, ele é tipo um vinho, tá? Tem essa golinha, que deixa ele mais socialzinho, né? Muito, muito bonita essa peça, tá? E esse vestido, ele tá R$25,00 pra levar, tá, gente? Tá ótimo, bem conservadinho, tá? Próxima peça também é um vestido que eu acho muito bonito, é esse vestido aqui, tá? Ele é um verde militar, vamos entrar aí no inverno logo mais, né, gente? Ele tem manguinha comprida, ele é da Mobi, ele tem bolsões aqui. Tu pode jogar uma jaqueta jeans, fazer um look bem despojado com ele. Ele tem uma cordinha aqui pra te aumentar, diminuir, mas tu pode tirar a cordinha também, tá, gente? Maravilhoso esse vestido e ele tá R$25,00 também, tá? De inverno. Próxima peça, gente, é um vestido que foi comprado, não foi retirado, a pessoa simplesmente sumiu, mandei mensagem, falou que ia depositar o frete, ó. Faz uns três meses, tá? Vocês vão lembrar desse vestido, é esse vestido de poá aqui, tá? Que eu tô guardando há muito tempo, gente, e é inevitável a gente passar pra frente, porque não é culpa da gente, né? As pessoas, elas perdem o interesse das peças e aí não retiram, e não dão satisfação, somem, então a gente passa pra frente. Ele tem manguinha, tá? Ele veste um tamanho G, tá, gente? Esse vestido é maravilhoso e ele tá R$27,00, tá? Ele tá bem novinho, tá? Ó, tá bem novinha essa peça. Próxima peça também tava reservada, gente, é uma peça da Anselmin, tá? Até me pediram na época essa blusa aqui. Essa pessoa, gente, que reservou e não retirou, ela simplesmente falou que não ia poder ficar com as peças e me bloqueou, gente. Sei, não me deu nem a chance de falar com ela, ela simplesmente me bloqueou. Então, beleza, tá? É assim que as pessoas, né, tratam as pessoas que dão a elas a confiança de reservar, tá? Deixei de vender pra outras pessoas na época, mas com certeza alguém vai querer hoje. Ela é da Anselmin, tá, gente? É uma blusa de qualidade, tá? Marca Anselmin, é Anselmin, acho que é isso que fala. Essa blusa aqui, ela tá R$23,00, tá? E ela também veste um tamanho G. Próxima peça que também estava na mesma caixinha, tá, gente? Essa blusa azul, maravilhosa, gente. Eu acho linda essa peça. Ela veste um R$46,00, tá? Ela é bem fininha, gente, tu pode usar com blusinhas tipo essa que eu tô aqui, que tu usa por baixo, sabe? Mas é mais alongada, assim, essas blusinhas mais alongada aqui, tá? Então, essa peça aqui, ela tá R$23,00 e ela tem uma faixa aqui que tu amarra na cintura pra fazer a marcação da cintura, né? Fica muito bonita essa camisa no corpo. Próxima peça, gente, que também estava reservada, é esse vestidinho, esse vestido tubinho. Ele veste um R$48,00, esse vestido tubinho azul, maravilhoso, semi-novo, tá, gente? R$25,00 pra levar hoje, maravilhoso, bem novinho, tá? Ó, lindo, lindo, lindo. Peça número 10, gente, também estava reservada, é essa blusa aqui, nova, com etiqueta, tá? Essa peça tá R$18,00, ela é uma peça, parece indiana, né? Olha que linda essa bata, gente. E ela tá nova com etiqueta, tá? Ó, muito bonita e ela veste um tamanho G. Próxima peça, gente, é um short, uma bermuda branca, tá? Uma bermuda branca, tamanho... Ai, deixa eu ver aqui, 44, tá, gente? É, 44 o tamanho dela, foi feito pinchar nessa bermuda, então tem que desmanchar, tá? Pra ela retornar ao tamanho normal dela, que é 44, tá, gente? Provavelmente que transformaram ela num 42. Ó, uma bermuda bem boa, tá, gente? Essa bermuda branca tá R$20,00, tá? Bem boa mesmo. Próxima peça, gente, é a peça número 12. Não 12, não, é 12. Também estava reservado, que é esse vestido, tá? Esse vestido. Também tinha gente me pedindo, acabei não anotando, porque a gente sempre confia que as pessoas realmente vão pegar, né? Ele veste um tamanho G, tá? Ele tem um amarelado aqui, tá, gente? Mas esse aqui sai, a gente fica guardado, esse vestido já tá tempos aqui, tava dentro da caixinha da cliente, aí não fica, né? E é complicado. Ele é indiano, tá, gente? Esse vestido, ele tá R$27,00, e ele é indiano, tá? Bem bonito, uma peça ótima. Próxima peça, gente, é esse vestido listrado, veste com tamanho G, tá? Ele é um vestido mais simples, assim, né? Mas ele tá bem inteirinho, gente, tá? Esse vestido aqui, ele tá R$18,00, e ele veste um tamanho G também. Próxima peça, um tricô 14. Peça 14, esse tricô tamanho G. Maravilhoso, R$23,00, gente. Bem conservado, tá? Muito bem conservado esse tricô. R$23,00 apenas, tá? Ele veste um G. Próxima peça, gente, peça 15. É uma calça tamanho 38, tá? Deixa eu ver se ela é de linho, gente. Eu tenho a impressão que essa peça aqui, ela tem linho na composição. Deixa eu ver aqui pra vocês. Se é que dá pra mim ver. É, ela tem linho, tá, gente? 65% dessa calça é linho, tá? Ela é uma calça maravilhosa. Ela veste um 38, tá? Ó. Também tava reservada. Ela tem dois bolsões aqui do lado. Dá pra fazer um look bem estiloso com essa calça, tá? Ó. Bem boa. Essa calça tá R$23,00. E ela tem linho na composição, tá, gente? Ela veste um 38,40. Próxima peça é um vestidinho simples. Peça 16, de malha. Tá R$15,00, tá, gente? Ele é mais simples pro dia a dia. R$15,00. Ele não tá mega conservado, mas ele é um vestidinho pra quem precisa de roupa pra ficar em casa. Ele tá ótimo, tá? Então, ó. Só R$15,00 esse vestidinho. Bem bonitinho. E ele veste um tamanho M. Próximas peças, gente. São peças maiores. Peças 46, tá? Peça 17 é esse short. Tá? Já vou falando que ele tem um leve defeito, tá, gente? Ele descosturou aqui do lado. Essas peças, próximas peças, não são de base de brechó. São de uso pessoal. Uma pessoa passou pra mim, tá? Ó, só que ele tá descosturadinho. Então, é alguém que tá disposta a costurar, tá, gente? Porque esse short, ele é muito bonito, ó. Eu achei ele bem bonito. Ele veste um 46. De repente, até um 48. Porque ele estica, ele tem cordinha. E ele é com esse tecido brilhoso, tá? Tu pode fazer um look pra sair com ele também. Botar uma camisa, uma t-shirt, né? Ó. Esse, esse... Essa bermuda, gente, tá 20 reais, tá? Por causa desse defeitinho aqui, tá? Um defeito que dá pra arrumar, né, gente? Não chega nem ser defeito. Tá ótimo, né? Gente, a próxima peça, eu queria ficar pra mim. Porque eu achei ela muito linda. Mas eu não vou usar. Até porque é quente. E não é... Eu quero comprar um camisetão assim. Olha que coisa mais linda, gente. Essa camisa. Eu quero comprar um camisetão pra mim. Pra usar, tipo, um vestidinho, sabe? Tá super na moda. Olha essa peça, gente. A qualidade dessa peça. Ela é linda, linda, linda nesse rosa pink, gente. Tá super em alta essas cores fortes, tá? É muito chique essa blusa. Olha atrás. Que coisa mais linda essa peça, gente. Ela é toda vazada aqui, ó. Tá? Mas ela não deixa muito transparente. Ela tem um tule bordado com esse... Com esses detalhes, tá? Ela é maravilhosa, gente. Pensa numa camisa linda, 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 linda. Ela tá impecável. Uma peça de qualidade, gente, tá? Vocês vão ter essa camisa por muitos tempos. E ela veste, gente, um 48, tá? Um 48. Ela é muito chique. Ela é uma peça, assim, pra te usar em todas as ocasiões, né? Maravilhosa. Essa camisa, gente, ela tá 30 reais. Mas assim, ó. Quem comprar, gente, com certeza não vai se arrepender. Tu vai pagar 30 reais numa peça que tu vai ter por muito tempo. E ela é de qualidade, gente. Tá super valendo a pena. Próxima peça, gente. Ele não tem aquele preto vivo, sabe? Mas ele tá bem inteirinho, bem conservado. Ele é um macacão, gente, que ele veste tamanho 50, tá? Ele veste tamanho 50, ó. Eu até vou vir pra trás pra vocês poderem olhar bem ele. Ele é um macacão, tá, gente? Gente, ele tem esses bolsinhos do lado. Ele tem zíper, ó. Tá? Esse macacão, gente, ele tá 30 reais, tá? Ó. É um macacão jeans molinho, tá? O que que tu pode fazer, gente? Tu pode pegar e mandar tingir ele, pintar ele. Vai ter um macacão novo aí pro size. Pagando bem pouco, né, gente? Porque a gente sabe que essas peças tamanho 48, 50 são super caras, né? Ó, eu achei ele bem bonito. Esse aqui, pra quem tiver interesse, é a peça 19, tá? E pra comprar essas peças, gente, repetindo o meu DDD, é 0519966667813, tá? Me adiciona lá no Whats, lá. Próxima peça, gente, peça número 20. Uma calça maravilhosa, plus size também. Ela é, gente, um tamanho... Ela veste um 48, tá? De malha, bem pretinha, semi-nova, tá? Olha que linda essa calça, gente. Ela tem uma barra aqui do lado, né? Tu pode usar com tênis, com sapatênis, fazer um look esportivo, um look mais, né, arrumado também. Ela tem assim, tá? Ela é uma calça semi-nova, gente, tá? Semi-nova, tá? E essa calça aqui, de moletom semi-nova, ela tá R$28,00 apenas, gente. Eu digo apenas porque uma peça plus size dessa qualidade, que tu não encontra por R$28,00, gente, tá? E ela tá bem pretinho. Peça número 20, tá, gente? Lembrando, gente, que eu não vou ficar reservando muitos dias até receber, até o pagamento entrar, porque eu também preciso do dinheiro pra comprar mais roupas, né? Pra o meu brechó continuar engatilhando. Então, eu dou prioridade pra quem faz Pix, pra quem paga na hora, pra quem, ó, é rápida, tá? No pagamento. Outro dia eu tava vendo uma live lá no Instagram, gente, de uma brechonista. Gente, ela dava dois minutos pra te pagar. Dois minutos. Ela falava assim, ó. Eu dou dois minutos. Não pagou em dois minutos, eu tô passando pra frente. Então, eu sou super flexível. Quem compra comigo sabe, gente. Eu tenho caixas ali, ó, reservadas há três meses, gente. Que a pessoa adoeceu, não pode pagar, deposita 50, deposita 100. Eu sou esse tipo de pessoa, entendeu? Então, eu gostaria que as pessoas me levassem mais a sério na hora de reservar, na hora de pagar, tá? Combinado? Próximo, no 21, eu tô super cansada, gente. Por isso que eu tô falando assim, meio, ó. Pessoa faz festa no dia anterior, aí, ó. Tá aí, ó, trabalhando toda. Ai, ai, gente. Mas estamos aqui, firme e forte. Esse aqui é um short. Um short de ótima qualidade, também. Tamanho 50, tá, gente? 50, 52. Olha que bonito, gente. Ele tem um zíper aqui do lado. Um short bem estiloso, tamanho 50, né? Pra te deixar bem arrumado, bem bonitona. Aí, já compra uma camisa junto aí. Já faz um look muito bom. Esse short tá 27 reais, tá? Ai, Gi, mas é usado. Gente, é usado, é plus size, é semi... Tá ótimo. 27 reais, tá? Maravilhoso. Peça número 21, tá, gente? Porque a gente sabe que roupas não são baratas, né, gente? Mesmo em loja, e tu lavou no primeiro dia, já deixou de ser nova, já perdeu o seu valor, e aí tu vai lá, paga 100, cento e pouco num short desse, né? Então, por que não comprar em brechó, pagar 27 reais e tu ter um short bom também? Ó, tá? Esse aqui é outro, tá, gente? De outro modelo. Como vocês podem ver, ele não tem aqueles zíper no bolso, né? Esse aqui, ele também veste, gente, um tamanho 50, tá? Ele veste um... E outra coisa, né? É aquele jeans molinho, aquele jeans confortável, não é aquele jeans duro. É um jeans que tem um pouco de elastano. Então, tu vai fazer uma ótima compra, tá? Aí, ó, com 55 reais, tu vai levar dois shorts, gente, ó. Tá barato, meu povo. Ainda mais que tu já tem caixinha, né? Então, aproveita, ó. Tamanho 52, gente. Próxima peça tá amassadinha, mas fazer o quê, né? A mãe aqui não passou. Morela, eu não sei falar a marca, tamanho M, ó. Tá? Eu achei ela muito linda, já quis botar no vídeo, sem passar mesmo, tá? E olha que linda essa manguinha, gente. Olha que lindo esse detalhe que ela tem aqui, ó. Maravilhosa, né? Essa aqui, ela veste um tamanho M, e essa regatinha aqui, ela tá 20 reais, tá, gente? Eu achei ela muito fofa, muito delicada, muito tudo, ó. Linda, 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 tá? Próxima peça é uma peça simples, mas tá conservada. Quer dizer, tá usada. Não sei nem se eu vou vender essa peça, gente, olhando bem pra ela. Mas se bem que dá pra usar, sim, tá? Essa regatinha, por ela ser cinza, talvez ela dê aquela impressão que tá muito usada, mas não tá, tá? É que ela é cinza, né, gente? Tá? Ó, quem quiser comprar, sei lá, cinco reais, eu tô vendendo. Ó, ela estica, ela veste um tamanho G, tá? Nem sei porque eu botei no vídeo, mas tudo bem. Ah, meu povo. Próxima peça é nova, tá, gente? Aliás, tem uma preta igual, só que eu não achei aqui ainda, nos meus garimpos, né? Então, eu tenho que ver nos garimpos. Eu achei duas calças iguais. Essa aqui é uma azul, ela veste P, tá, gente? Ela tá nova. Deixa eu ver se tá nova, né? Porque eu falo nova, aí aparece um furo, aparece uma coisa e outra é... Não, essa aqui realmente tá novinha, tá, gente? Ela só não tá parando o laço que eu fiz aqui, tá? Não sou muito boa de laço. Ó, mas ela tá bem novinha, ela veste um tamanho P. Essa calça tá vinte e cinco reais, gente. Nova, tá? Nova. Tá? Tem mais uma pretinha que eu vou tentar achar. Pra mostrar pra vocês na sequência, tá? Olha que linda. Tá bom? Então, esse aqui, essa calça vai ser o último garimpo desse vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado, gente. Compartilha meu vídeo aí pra mais pessoas conhecerem o meu canal. Traz as amigas, traz a mulherada da família. Chama o marido pra ver, pra comprar também. Vamos ter roupa masculina, tá certo? Conto com vocês, gente. Vocês são muito importantes aqui no meu canal pra gente crescer. Eu não cresço sozinha. Eu dependo muito de vocês que visualizam, se inscrever, ativar sininho, dar like. Então, tudo isso fortalece o meu canal, fortalece o meu trabalho e fortalece eu como pessoa também, né, gente? Que isso nos motiva. Tá bom? Então, um beijo pra vocês, fiquem com Deus e até o próximo garimpo. Beijo!